Item 17, processo 48.500, 20.07.2012, um recurso administrativo interposto pela companhia de eletricidade do ARC, em face do AI-19 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa devido ao não envio do relatório de informações trimestrais. Diretor relator, doutor André Pertone. Vou botar um calor aqui, grande. Mediante o alto de infração 19, lavrado em 26 de fevereiro de 2013, a SFF aplicou a Eletroacre multa de R$ 305.000. A penalidade foi aplicada devido ao descumprimento do sub-item 5 do item 6.2 da Instruções Gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que foi instituído pela Resolução 444. que estabelece a obrigação de elaboração e envio do RIT. A infração foi tipificada, então, no artigo 6º da Resolução Normativa 63, no inciso 7º, que constitui uma multa do grupo 3. E a tabela 1 apresenta aqui a tipificação. Então, foi atraso no envio do RIT. Inconformado, a Eletroacre protocolou o recurso administrativo quanto ao alto de infração, o qual foi mantido pela SFF em juízo de reconsideração. Em 27 de maio de 2013, foi sorteado como relator do processo. E a Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer 349, ela se manifestou. É o relatório. Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer nº 349, de 2013, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. O recurso, senhores diretores, ele é tempestivo, preenche os requisitos formais, logo, merece ser reconhecido. E quanto ao mérito, trata-se do exame do recurso interposto pelo Eletroacre, em face do alto de infração 19, que aplicou multa devido ao não envio do RIT. Observa-se, então, que no Manual de Contabilidade do Seto Elétrico tem claro o prazo em que o RIT deve ser encaminhado e verifica-se que a recorrente não encaminhou no prazo estipulado. Como registrado pela SFF, no momento da lavatura do alto de infração, haviam se passado 462 dias, ou seja, um ano, três meses e quatro dias, desde o vencimento da obrigação em 16 de novembro de 2011 e 298 dias, nove meses e 23 dias, desde o fim do prazo de 30 dias, que foi 28.04.2012, que foi fixado no termo de notificação. A recorrente não negou a infração, todavia alegou dificuldades entre 2010 e 2012 na migração de seu sistema integrado, fato que teria culminado na ausência de entrega de suas informações econômicas e financeiras. Ocorre que as alegações apresentadas por ela não descaracterizam a infração apontada no alto. Os agentes setoriais são responsáveis pela implantação ou pela atualização do seu sistema de informática, de forma que as respectivas falhas não definem excludentes de responsabilidade. quanto à alegação de que as multas imputadas pelos autos de infração nº 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 2013 comprometeram a capacidade financeira da Eletroac, A SFF esclareceu que a soma das multas e saltos de infração totaliza R$ 5.370.000,00, que está dentro do percentual tendo como razoável a receita operacional líquida da recorrente em 2012, e isso correspondeu ao valor adequado a 1,75 e não a 10,7, como afirmou a Eletroac. Temos que entender que o envio tempestivo do RIT é condição necessária e indispensável para que a SFF possa cumprir suas obrigações legais de fiscalização das concessionárias e, sempre que necessário, atuar de forma preventiva ou corretiva no melhor interesse da concessão. A correção posterior da irregularidade constatada não elide a infração. Então, diante da infração, cabe à administração aplicar a pena. Releva-se a natureza educativa da multa, conforme preconizado no artigo 16 do Decreto 2.335, de 97, e, no caso, atende à finalidade da norma a manutenção da penalidade com o fim de prevenir outras irregularidades dessa natureza. Cumpre a finalidade educativa, porque, além disso, se mantém a proporcionalidade em relação ao dano. E, conforme consta do alto de infração, a penalidade foi aplicada, segundo os critérios constantes no artigo 15 da meia 3, ou seja, levou-se em consideração a abrangência e gravidade, danos dela resultantes, vantagem oferida e existência de sanção administrativa irrecorrível. A SFF utilizou um procedimento para a fixação da penalidade de multa consignada na nota técnica 384-2012 e ressalta-se que esse procedimento, especificamente quanto à inadimplência do RIT, visa evitar divergência na mensuração das multas aplicadas aos agentes. E, no caso, entre as circunstâncias da infração elencadas no artigo 15 da meia 3, apenas a gravidade apresentou efetivo impacto na dosimetria calculada pela área técnica, em que, pese o esforço de padronização envidado pela SFF, verifica-se, nos autos, a existência de condicionantes favoráveis à eletroacre, não contempladas de maneira adequada, na minha convicção, na metodologia. Dessa maneira, é preciso reconhecer a existência de atenuantes que ensejam a redução da multa, pois o alto de infração apontou prejuízo relevante aos trabalhos da agência, melhor, não apontou, o alto de infração temos como atenuante que os consumidores e os serviços não sofreram danos, e que a concessionária não oferiu vantagem, pelo fato de ter encaminhado esse RIT de maneira atrasada. A luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, propõe-se considerar a ausência de danos aos usuários e aos serviços, de vantagem oferida, e a inexistência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos, para atenuar a penalidade aplicada recorrente, por atraso no envio dos referidos documentos contáveis, em três clientes, o que resulta na multa de R$ 122 mil, aproximadamente. Em relação à possibilidade de conversão da penalidade mútua em advertência, constata-se que, no momento da lavratura do alto de infração, haviam se passado 462 dias, ou seja, um ano, três meses e quatro dias, desde o vencimento da obrigação, o que descaracteriza o pequeno potencial ofensivo da infração. Eu tenho até apresentado o entendimento colegiado que o RIT, o atraso no RIT, tem sim pequeno potencial ofensivo, mas nesse caso da Eletroacre, o prazo aqui está demasiadamente alto, 462 dias. Assim, nesse caso, acho que não convém caracterizar o pequeno potencial ofensivo, devido ao promulgado atraso. Logo, não se encontra preenchidos os requisitos do artigo 8º, inciso 2º da resolução 63, não sendo possível a conversão da multa em advertência. Com apoio nessa fundamentação, e no que consta no processo 48.500.00.20.07.2012, em dígito 01, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletroacre, no mérito dali parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração 19 de 2013 da SFF, por infração relacionada ao não envio do RIT, para R$ 122.014,93 a serem recolhidos conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O proclamador de arquitetura decidiu por conhecer e dar parcial o provimento ao recurso da Eletro A, reduzindo o valor da multa para R$ 122.014,93. Próximo item.